E o programa começa direto de São Paulo, com o Mário Sérgio e o novo C3 Aircross. Conta tudo, Mário! E aí, galera! Estamos aqui em São Paulo hoje para conhecer de perto mais um lançamento. Dessa vez, o novo Citroën C3 Aircross com 7 lugares. E eis o novo carro da Citroën, o C3 Aircross. Um SUV de 7 lugares que vai chegar às lojas do Brasil. Muito em breve, produto fabricado aqui no nosso país. E olha só, o design da dianteira aqui. Tem DRL, o farol aqui, o principal halógeno. Ele tem 20 centímetros de altura aqui, altura do solo. Rodas de liga leve. Olha o detalhe aqui da roda de liga leve. Com acabamento diamantado e preto também. Olha só, o tamanho do carro, o tamanho deste SUV. Aqui, pode ver que ele tem um entre-eixos bem interessante. Temos 7 lugares. A segunda fileira de bancos aqui. E aqui, a terceira fileira de bancos. E esse espaço aqui foi dividido como 60-40. Teto pintado de preto também, personalizado igual ao C3. Você também tem várias personalizações. Aqui, a traseira do C3 Aircross. Tem essa lanterna aqui, que lembra até um bumerangue. Um detalhe assim, bem interessante da Citroën. Dos carros da Citroën. Esse desenho mais quadradão, com os cantos arredondados. De longe, você reconhece um carro da Citroën. Aqui, sem a terceira fileira de bancos, temos 489 litros de capacidade do porta-malas. Lembrando que tem versão com 7 lugares e tem versão com 5 lugares também. E aqui, a versão com 5 lugares do C3 Aircross. Mostra aqui, o porta-malas. Bem generoso. Vamos conferir aqui o interior do C3 Aircross. Você pode ver aqui, que sai o mesmo padrão dos carros da Citroën. O volante é o mesmo do C3. Aqui também se desenha o mesmo do C3. Graças a esses bancos também, com o acalmamento bem interessante, bem sofisticado. Então, está aqui o interior do C3, a segunda fileira de bancos. E aqui, olha, é onde vai a terceira fileira de bancos, no caso dos modelos que vêm com 7 lugares. Bom espaço também, aqui na segunda fileira de bancos. Pois bem, esse é o Citroën C3 Aircross. Em breve, disponível nas lojas no Brasil.